Depois da entrega de um milhão de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e também da contratação de mais um milhão de moradias, o sonho da casa própria pode estar mais perto. Famílias com renda bruta de até 5 mil reais podem conseguir uma residência por meio do programa. Leonardo Cruz é analista de risco, tem 23 anos e se orgulha de já ter a casa própria. Como diz o velho ditado, quem casa quer casa. E a de Leonardo veio junto com o casamento há um ano e meio. Mas ele confessa que se não fosse o programa Minha Casa Minha Vida, esse sonho não seria possível. Quando surgiu o programa e eu vi que as facilidades e foi bem na época que eu ia casar, foi uma porta aberta muito importante, foi muito bom mesmo. Quando o programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009, 70% dos imóveis financiados pela Caixa eram usados. Hoje, 70% são novos. E mudou também a faixa etária. Pessoas mais jovens, como Leonardo, estão cada vez mais buscando financiamento para realizar o sonho da casa própria. É que o programa incluiu uma parcela da população que estava fora do mercado imobiliário. A meta do programa é atender até 2014 cerca de 3 milhões e meio de famílias, sendo 2 milhões de unidades residenciais destinadas a famílias com renda mensal de até 1.600 reais, como é o caso de Leonardo. E o restante das unidades, a famílias com renda mensal de até 5 mil reais. O programa está dividido em três faixas de financiamento. Faixa 1, famílias com renda mensal bruta de até 1.600 reais. Faixa 2, famílias com renda mensal bruta de até 3.275 reais. Faixa 3, famílias com renda mensal bruta de 3.275 a 5 mil reais. O diretor da Caixa Econômica Federal explica os benefícios concedidos pelo programa Minha Casa Minha Vida a cada uma das três faixas de renda. As famílias pagam um valor que pode chegar, em alguns casos, menos de 5% do valor imóvel. Elas devem procurar no seu município qual que é a entidade que está responsável por fazer a seleção e se cadastrarem. E durante a fase de construção, essas famílias são selecionadas e a partir de 50% da obra, o município está obrigado a apresentar à Caixa a relação das famílias que foram selecionadas. As informações sobre o programa Minha Casa Minha Vida estão na internet, no endereço que aparece na tela.